Hoje Alguém Tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendáveis Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer Do pó e das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho E estás sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo ver Nesse momento Vou abençoar Você O sorriso que havia Em seu rosto Pouco a pouco Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo Iludido Iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendáveis Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer Filho vou te socorrer Do pó e das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho E estás sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo ver Nesse momento Vou abençoar Você Vou abençoar Você Vou abençoar Você Você Vou abençoar Você Vou abençoar Você Vou abençoar Você Você Vou abençoar Vou abençoar Vou abençoar Você Vou abençoar